Oi meus amores, tudo bem? Hoje estamos num cenário completamente diferente, porque o vídeo vai ser diferente Porque eu acho que vocês conseguem perceber, mas a minha estante tá numa situação um tanto quanto caótica E como vocês sempre me pedem pra fazer um tour atualizado pela minha estante Eu pensei em fazer logo um vídeo organizando a minha estante Aí eu posso mostrar meus livros pra vocês e posso tentar organizar isso aqui Não sei nem se eu vou conseguir terminar hoje, eu espero que sim Mas vamos logo, eu tô com medo Ok gente, o primeiro passo é limpar a estante e limpar os livros Tipo, literalmente, ir com um paninho e tirando a poeira O que complica é que a minha estante fica em cima da minha cama E eu não estou com vontade hoje de colocar um bando de poeira na minha cama Então o que eu terei que fazer? Pegar todos esses livros, colocar no chão e limpar todos eles Um processo que com certeza vai me dar vontade de chorar, de gritar, de desistir de fazer isso Mas se não fizer hoje eu não faço mais, né? Tô adiando, ó, há 500 anos fazer isso aqui Vamos lá, coragem Luana, coragem Comprei pelo Hype Nunca Li, que ódio E tava caro ainda por cima quando eu comprei Porque tava, tipo, o filme tava quase saindo Eu me odeio Velho, na moral, quem deixou? Quem deixou eu fazer uma coisa dessas? Que isso? Pra que tanto livro? Um ser humano não precisa de tanto livro assim Ai, senhor amado Ok, gente, então Primeiro não fala do meu cabelo porque ele tá preso, tá? Mas é isso, dá calor Continuo maratulando pela 20ª vez de Bonner Family E ó, de Post Jackson pra cá, tudo isso aqui E isso aqui eu já limpei Esse aqui é meu bolo de que talvez eu doe E falta eu limpar esses daqui Esses dois bolos aqui E esse é meu carregador de xilhaça, minha Falar que eu não aguento mais é elogio Galera, meu Deus, conseguimos Isso aqui é álcool, tá? Que eu usei não pros livros, pra estante E agora é uma boa hora de atualizar vocês Sobre o que eu pretendo fazer com a estante Com a organização, né? Primeiro, eu não faço muita ideia Eu tenho pequenas ideias Que eu não sei se vão funcionar juntas Mas até agora eu tenho certas coisas Que eu quero que fiquem de certas formas Por exemplo, todas as minhas coisas de Harry Potter Vão ficar juntas Eu queria concentrar os livros de fantasia em uma estante E os de romance em outra Porque meus livros são quase todos de fantasia ou romance Eu pretendo deixar pilhas de xilhaça, minha Em vez de ficar em pé, eu quero que fique deitada Eu gosto quando tem coisa deitadinha e tal Eu quero fazer meu livro capa dura O segundo de sangue cinzas Que fica em pézinho, sabe? Olhando pra frente Não tô conseguindo explicar Uma série de romances que eu tenho Que é para Nova York com amor Eu também quero deixar deitadinha E deixar minha trilogia do povo do ar junta E coisa assim, sabe? Ah, os Colin Hoover também vão ficar juntos Só que não sei se eu vou deixar em pé ou deitado Acho que em pé Porque os livros da Colin, eles são pequenos Tipo, não de quantidade de página Mas de tamaninho Mas agora que vai começar o trabalho real, né, galera? Porque pra limpar isso aqui com um paninho e tal Tirar a poeira, folhear ele Ah, é até bom falar Quando eu limpo o livro É legal folhear as páginas, tá, gente? Pra evitar que amarele, coisa assim Mas todo esse processo de limpeza dos livros da estante Durou, tipo, uma hora e meia ou um pouco mais Não acho que chegou em duas horas de limpeza Mas enfim Só que esse agora vai ser o difícil Porque eu vou ter que pegar todos os livros aqui embaixo Eu vou ter que ficar subindo e descendo na minha cama E organizar tudo na estante Vai ser caótico Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês Socorro, Deus! E estamos a cinco passos de existir E só falta a estante inteira Porém, é isso aqui que temos até agora Coloquei Harry Potter, Príncipe Cruel, Leandários No mesmo lugar que tava antes Porque o que me falta é a criatividade O meu Harry Potter em espanhol Sendo que eu não sei ler em espanhol Vai ficar aqui porque não tem onde colocar Mesma coisa com esses livros aqui Aqui no meio eu pretendo colocar um funko Eu só vou colocar quando eu acabar tudo Ih, falta muita coisa ainda Ai, spoiler, droga Agora, de novidade Coloquei estilhaça-me aqui Também quero colocar um funko aqui em cima E estou na procura de um ou dois livros Que caibam nesse espacinho aqui Incrível Coloquei Percy Jackson aqui Mas eu não sei se ele vai continuar aqui Mas é onde está até agora Não sei o que é mais difícil Tirar tudo da estante Limpar ou organizar Como uma pessoa que não gosta muito de fazer isso tudo Confesso que tá bem difícil E é tudo melhor ainda Porque eu nunca estive tão feia num vídeo do YouTube Maravilhoso Talvez eu tenha conseguido Olha Coloquei a escola do bem e do mal Anjo mecânico e Duna e Colby Não tá passando a linha Tá na linha Tipo, perfeito A vitória, galera Terminei a parte de fantasia Este livrinho aqui está me dando uma agonia Que eu não consigo descrever Porém Acabei colocando o som de magia aqui Pra ter uma coisa tipo Sei lá Um suporte a mais Pros outros livros Coloquei tudo que eu tenho do mundo Grisha Ai, os meus de sangue cinzas E o resto de minhas fantasias Desculpa se tá muito barulho Porque a abri a janela tava calor Mas continuando Coloquei todos os meus afters no canto de novo Pra quem não gosta Olha a quantidade E esta aqui vai ser a parte de romance Oi, álcool Quer dizer romance e after, né? Tô pensando em colocar IT Lá na parte de after também Porque aí eu posso deixar os livros de terror psicológicos juntos Mas não sei ainda Eu não tenho onde encaixar IT Porque eu não tenho terror Vou até colocar na parte de romance E é Não temos muito o que fazer sobre isso We are the champions, my friends Eu acabei de colocar os livros Eu nunca estive tão feliz, sério Vou mostrar pra vocês Eu não tô 100% satisfeita com a parte de romance E vai ter algumas atorações que eu vou ter que fazer Conforme eu vá comprando Ganhando o livro Já explico pra vocês E com já eu quero dizer agora Porque eu só vou trocar o lado da câmera Ó Esses livrinhos deitados Eu queria colocar aqui Depois da linha E porque aqui Eles ficam logo em cima Dos livros deitados aqui, entendeu? De longe tem duas séries Deitadas uma em cima da outra Eu não gosto disso Porém eu não tenho outros livros de romance, sabe? Então esse aqui é um lugar provisório Pra série para na VW com amor Quando eu comprar mais livro Vai ficar aqui Agora eu só vou colocar os meus funkos, acessórios E coisinhas pra decorar a estante E quando eu voltar Já vai estar tudo acabado o dia inteiro Minhas Herminezinhas pra sempre Meus nenéns Minha Lilo De Lily Stitch Meu Harry Potter E o meu dub Esses são os funkos que eu tenho E ainda tem uma lua Pra se quiser decorar mais Gente, eu acabei tudo Agora vou mostrar tudinho pra vocês Porque, nossa Confesso, tô feliz Tô orgulhosa do que eu fiz Vamos que vamos A última coisa que eu vou fazer Vai ser mostrar tudo de longe Mas vamos lá Como eu já mostrei aqui os meus clássicos Orgulho e Preconceito Morro dos Ventos Vivantes E Mulherzinhas Alguns romances que eu tenho Como Vermelho e Branco e Sangue Azul Acordo Conectadas A Vida Invisível de Eddie LaRue Aí aqui passamos pra parte da Colleen Hoover Não juntei os livros da Colleen por nenhum motivo específico É só porque sabe Livros dela Então eu coloquei junto E eu coloquei aqui em cima Um porta-joia do Símbolo das Relíquias da Morte Mas que ficou bonitinho aqui Eu gostei Mais romances Essa aqui é a área que tem mais chance de mudar Conforme eu vá comprando o livro, entendeu? Leia um 3 de segundos Isabel Rodrigues Com o lindo Dobby e a Lu eu consegui colocar Achei bem fofo Temos o álcool que já vai sair daí Ele aproveitou muito tempo dele em cima da estante Aqui temos o meu pesadelo Quer dizer after E tipo, ele realmente não tinha outro lugar pra ficar Então eu coloquei ele ali Agora eu vou abaixar aqui E depois eu mostro o outro lado Porque o outro lado é o que eu mais tô orgulhosa Parece que filme de ferro tá de caixão É porque não tinha onde colocar Então eu coloquei aqui O box de rama de carralate Ah, eu não comentei Essa área toda aqui é de fantasia Eu consegui fazer o que eu queria, graças a Deus Mas continuando Nevermore The Case of Deception O livro Pina que o amigo do meu tio Autor escreveu Não é fantasia ficção científica Mas combina com essa área Dance of Thieves Aí como eu não sou boba nem nada Coloquei Percy Jackson e A Filha de Profundezas junto Porque os dois são livros do Rick Riordan Pássaro e Serpente, Sociedade de Atlas Destruidor de Mundos A Guerra de Papoula Meu lindíssimo Kingdom of Flesh and Fire Capadura Ai ele é lindo Mamma mia Meus Bebês Parte 1 De Sangue e Cinzas Sombra e Osses Six of Crows e King of Scars O Universo Grisha Esse aqui que está me dando agonia Ele é um livro do Universo Grisha também O box e os tons de magia Vou mostrar sim porque a outra parte é segredo ainda Duna Anjo Mecânico A Escola do Bem e do Mal E Leandários Que eu mudei de lugar Não estava combinando tanto lá Então eu mudei Agora vou mostrar, galera Olha, meu Deus do céu Sério, eu acho que essa aqui é a parte mais fofa da minha estante Meus Bebês Parte 2 A série de Chilhaça-me Minha Insta Que sim, meu fungo da Lilo Que tem uma câmera, gente Pelo amor de Deus Meus Bebês Supremos Relologia do Povo do Ari How the King of Elfheim Learned to Hate Stories E a parte de Harry Potter Meu box Que eu amo tanto Que é a edição comemorativa de 20 anos Sério, eu tenho paixão por esse box Harry Potter e La Piedra Filho da Sofala Guia do filme Animais Fantásticos Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? Botei aí porque eu já tenho Então coloca Harry Potter e a Magia do Cinema Harry Potter e a Câmara Secreta Edição que a Roku me mandou O Livro de Animais Fantásticos Meu Presidinho de Azkaban Antigão Aqui temos uma latinha Kit Bill me mandou E dentro tem uma bandeira da Grifinória Minha mini Hermione Cute Cute E a Hermione e o Harry A Hermione também de lado Porque ela em frente assim Não... Ah, deu Ok, achei que não dava, gente Mas minha Hermione E meu Harry com a Mini Hedwig E a minha estante completa Ficou assim Minha parte favorita, juro Mas é, galera Essa foi minha estante Essa foi minha organização Um vídeo bem mais informal Do que eu costumo fazer Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou da minha estante Comenta aqui embaixo Porque eu quero me sentir mais orgulhosa Do que eu já tô Tô orgulhosa de mim E se você não gostou Você pode pensar Não precisa falar Que eu vou ficar muito triste Mas aí Qual parte da minha estante Você mais gostou? Tem algum livro que você não tem ainda E quer ler? Tem algum livro que quer ser o favorito? Me conta tudo aqui embaixo Que eu quero saber Se você gostou do vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Curta esse vídeo Porque me ajuda bastante Compartilha com seus amigos Manda pros amigos E fala assim Nossa, olha como ficou maneira a estante dela Me siga também nas redes sociais Porque eu tô sempre falando com vocês lá Então me siga lá Pra não perder nada disso E até o próximo vídeo, meus amores Amo muito, muito, muito vocês Um beijo